Uma jovem bateu o carro no estádio Couto Pereira aqui em Curitiba ontem à noite. Olha isso, gente! Sabe qual é a preocupação? Ontem, quarta-feira, perto aí do Couto Pereira, tem aquela movimentação muito grande por causa das novenas. Um pouquinho depois disso, essa jovem perdeu o controle do carro ali em frente ao estádio e foi direto, bateu na parede de entrada aí de uma das áreas mais frequentadas pela torcida do Curitiba. Só parou quando bateu na parede do Couto. A jovem estava sozinha no carro, sofreu alguns ferimentos leves, foi atendida por socorristas ali no local mesmo. A lateral do carro raspou na parede que fica nos fundos do estádio, que pertence ao Coxa. Na verdade, por exemplo, as torcidas quase todas, elas entram por aí, principalmente... É perto da igreja ou é do outro lado, hein? É atrás? É do lado do Couto. Ali parece que é da Mauá. É a da Mauá. É a da entrada da Mauá. Hoje é um setor muito procurado aí pela torcida do Curitiba. O estádio pertence ao Coxa, teve esse prejuízo, mas não foi assim uma coisa tão preocupante quanto parecia quando a gente chegou aí e viu essa história. A jovem está bem, está tudo certo e os prejuízos não foram tão grandes no estádio de Couto Pereira, mas o carro dela ficou bem avariado. E aí